e vamos ver que eu tenho uma área de um metro quadrado né então eu vou dividir aqui vai dar 0.001 então quer dizer o que ó que eu vou ter aqui ó o cruzamento entre a salinha com vazamento vai me dar o que então resultado final de isolamento sistema um pouco menor tá vendo não é o 50 vamos dizer que seja aqui 47 lei da fresta tá aí é o seguinte ó eu tenho esse gráfico aqui é uma questão que é interessante tá no eixo x aqui tá falando assim ó transmissão né transmissão loss da transmissão sonora sem vazamentos virar o líquido tá sem vazamentos e no eixo y eu tenho a transmissão sonora com vazamentos tá então eu tenho uma parede né eu tenho a uma porta que tem um vazamento acústico ou tem alguma janela que tem um vazamento aí olha só se eu tenho um isolamento acústico de digamos 50 de bebê tá na minha parede consegui uma parede ali construir a parede ela vai ter 50 de bebê de isolamento tá se eu tiver nenhum vazamento né aí eu tá beleza seria essa linha pontilhada aqui que ela segue né então 50 com 50 aqui ó agora é para o seguinte para um por cento de área aberta tá sound líquido por cento off total surface r quer dizer o que um por cento é um por cento não é 0.1 por cento tá essa primeira curva aqui de cima 0.1 por cento tá diária vamos ver que eu tenho uma área de um metro quadrado né então eu vou dividir aqui vai dar 0.001 então quer dizer o que ó aqui eu vou ter aqui ó o cruzamento entre a salinha com vazamento vai me dar o que então resultado final de isolamento do sistema um pouco menor tá vendo não é o 50 vamos dizer que seja aqui 47 tá então 0.1 por cento da área aberta me deu 3 db ali de perda do sistema tá se eu tiver um por cento de área aberta ó que é um por cento vai me dar 39 db o sistema em vez de 50 eu vou ter 39 tá se eu tiver 10 por cento da área aberta isso olha só já vai me cair bastante aqui ó ó tá então uma pequena festa pode ter um grande impacto no vazamento de sonoro é isso que tá falando aqui e aí e aí e aí